Senador Cássio Cunha Lima, como vota o PSDB? O PSDB igualmente vota sim, louvando a iniciativa do senador Blário Maggi, que permite com o uso da tecnologia o acompanhamento e o rastreamento dos pagamentos feitos pelo poder público. Tudo o que foi feito na direção da transparência e do aprimoramento dos sistemas de fiscalização e controle devem naturalmente ser louvados, porque afinal de contas estamos tratando de dinheiro público, dinheiro público que vem sendo tão mal gerenciado no país, sobretudo pelo governo federal, com a mazela da corrupção e com isso poderemos ter mais um instrumento, mais uma ferramenta para que se trate com zelo, com honradez, com honestidade a coisa pública no Brasil no momento em que o país está naufragando diante de tantas denúncias de malversação do dinheiro público, de corrupção e é um mecanismo a mais para que possamos aprimorar a nossa República e tratar com a seriedade e a honestidade devida o que pertence ao povo brasileiro. O PSDB, em nome da ética, do aprimoramento dos sistemas de fiscalização e controle, vota sim.